Música 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 Você quis uma vida de princesa Velhas e artes feitas Estrutores de esquina Foi parar nesse barraco E não há fim Mas, assim E não há fim Pega seus bagulhos e empapora daqui Até com o tempo que eu te convalo Você não segue pra mim Você quis uma vida de princesa Velhas e artes feitas Estrutores de esquina Foi parar nesse barraco E não há fim Mas, assim E não há fim Ou nem A cultura E não há fim Vá, vá, vá Música 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 Música